do Ministério da Cultura para aprovar a delimitação e determinar a demarcação das terras. A leitura desses dois artigos de lei deixa clara a incompetência do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 7. Decreto número 4.883, de 20 de novembro de 2003. Transfere do Ministério da Cultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário a competência para delimitar as terras dos remanescentes, bem como determinar a demarcações e expedir títulos de propriedade. E também transcrevo aqui sem o maior relevo. Artigo 8º. Decreto 4.887, de 2003. O diploma hora em análise. 9º. Portaria Incra 20 de 2005, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades, que logo do que trata o 68 do ADCT. Determina no artigo 7 o que? A autodefinição da comunidade será certificada pela Fundação Cultural Palmares mediante certidão de registro no cadastro gerado de remanescentes das comunidades, por referir o órgão de se motivar. O processo que nunca tiver a certidão de registro no cadastro de remanescentes será remetido pelo IMPROCOP àquela fundação, para as providências de registro, não interrompendo o prosseguimento administrativo respectivo. 10º. Portaria a Fundação Cultural Palmares 98 instituiu o cadastro geral de remanescentes. 11º. Projeto Legislativo PDC 44-2007, de autoria dos deputados Valdir Colato e Valdir Neves, prevê a suspensão do conteúdo principal do decreto impugnado, manutenção, então, só dos artigos de sua natureza administrativa. E aqui dou uma notícia sobre sua tramitação. 12º. Instrução Normativa E-49-2020, revolva a Instrução 20-2005, que dispõe, no artigo 7º do parágrafo 3º, que os procedimentos de identificação e alimentação de terra somente terão início, após a apresentação da certidão prevista no parágrafo 1 do artigo 6º. Estrela a extra novos requisitos para o procedimento de identificação dos limites dos territórios reivindicados. 13º. Decreto 6.853-2009, aprova o Estatuto no quadro demonstrativo dos cargos da Comissão das Funções Gratificadas da Fundação Cultural Palmares. 14º. Instrução Normativa E-56-2009, revogou a Instrução Normativa E-49. 15º. Instrução Normativa E-57, resgata o texto da Instrução Normativa E-49 do mesmo E-ICA. E é a norma que vige atualmente. Lei nº 2.288-2009, institui o Estatuto da Igualdade Racial, trata dos quilômetros, nos seguintes artigos, transcrevo e também nenhum deles diz diretamente com a solução da nossa questão. No âmbito estadual municipal, 19 estados brasileiros contam com algumas organizações que versam os grupos quilombolas. Aqui digo quais são esses estados. A atualização do repertório realizado em julho de 2001 pela Comissão Pró-Índio de São Paulo identificou na esfera estadual um conjunto de 123 normas, 5 constituições estaduais, 2 leis complementares, 39 leis unilárias, 73 decretos, 2 instruções normativas, 1 norma de execução e 1 regulamento. Ao lado das normas que disciplinam o procedimento para a titulação, foram identificadas outras iniciativas tenentes à garantia de direitos terretorais desse grupo zero. Dentre elas, a Comissão Pró-Índio subiu. 1º Decretos de Apropriação 5.273 e 5.382 Sinal Programador do Pará em 2002. 2º Iniciativa de São Paulo, que alterou parcialmente a legislação que cria a área de proteção ambiental, Serra do Mar e os parques estaduais de Jacupirão e Intervales. Na esfera municipal, registra-se a edição da Lei nº 9929, no município de Porto Alegre, que institui a área especial do interesse cultural. Bem, o Decreto nº 14.055 da Secretaria Municipal do Governo de Belo Horizonte, sendo regulado sua lei estadual nº 13.694 de janeiro de 2001, que instituiu o Estatuto da Igualdade Razual, que remete ao artigo 68 do ADCT. No âmbito internacional, também vem da Comissão Pró-Índio de São Paulo a informação de que, além do Brasil, países como Colômbia, Equador, Suriname, Nicarágua, Londres e Belize, possuem comunidades de afrodescendentes que se identificam como grupos étnicos e reivindicam seus direitos. As constituições de alguns países latino-americanos cuidam do direito à terra de afro-latinos, descendentes de escravos fugidos, conhecidos como quilombolas no Brasil, se marronam na Colômbia e creones e garífonas na América Central, e que vêm ocupando suas terras tradicionais por várias gerações. É o caso da Colômbia, em 1991, Equador e Nicarágua. Este último único país a fazê-lo um ano antes do Brasil. Transcreva esses textos constitucionais e assindá-lo que nenhum deles vai além do reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas por essa comunidade. Por exemplo, a Constituição da Colômbia, no artigo santo, diz, entre outras coisas, as comunidades negras que vêm ocupando as terras. A Constituição Política do Equador, também, a mesma ideia que está expressa no inciso 3, que diz, mantendo a profissão ancestral. Digo, na Carta Política do Nicarágua de 87, o Estado reconoce as formas comunais de propriedade das tierras das comunidades da costa atlántica. Igualmente, reconoce o gosto, o uso e o desfruto das águas e bosques de suas terras comunais. Pois bem, fugalizada a legislação, retorno à ideia da inconstitucionalidade material. Parece-me negar que o parecer, se a AJ, em 1490, determinante das linhas mestras do regramento anterior, do Decreto 3.912, a parte contaminada do mesmo vício formal, se converte nos limites pretendidos pelo legislador constituinte. E, ao nomear com esse documento, são as premissas que, entendo, possam ser extraídas do artigo do 68 do ADCT. Primeiro, quanto aos destinatários. São aqueles que subsistiram nos locais tradicionalmente conhecidos como quilombos, na sua acepção histórica, em 5 de outubro de 88. Outras palavras, aqueles que, tendo buscado abrigo nesses locais, antes ou após a abolição, lá permaneceram até a promulgação da Constituição de 88. Do que respeita ao ano de 1888, não se devem prestar rigor às situações que se constituíram depois do mês da abolição, dadas as dificuldades de comunicação que marcavam esse século. Foi o que não escapou a análise do parecerista Cláudio Teixeira, no artigo intitulado O Capião Singular Disciplinado, no artigo 68 do ADCT. Portanto, aqui cabe uma interpretação expansiva. E a hora que tange ao conceito de quilombos, é de se ter presente que as muitas acepções que o termo admite, são determinadas por alguns fatores, tais quais época, ponto de vista sociopolítico e área do conhecimento daqueles que lidarão com o tema. Ora, identificados os requisitos temporais acima vistos, é certo afirmar, ao meu juízo, pelos propósitos do artigo 68 do ADCT, o Constituto optou pela acepção histórica, que é aquela conhecida de toda a gente. Eu me excuso de citar dicionários para mostrar. Reafirmo que respeitados trabalhos desenvolvidos por juristas e antropólios, que poter ampliar e modernizar o conceito de quilombos, tem natureza meta-jurídica e, por isso, não tem, nem devem ter, compromisso com o sentido que apreenda do texto constitucional. É que tais trabalhos, os quais denotam avanços, dívida de nota no campo das ciências políticas, sociais e antropológicas, não estão contidos por limitações de nenhuma sorte, quando o legislador constituindo é negado, as fez categoricamente. Não é por outra razão que o artigo 68 do ADCT alcança apenas determinada categoria de pessoas, dentre outras tantas que, por variados critérios, poderiam ser identificados como quilombolas. Isso explica, aliás, a inserção desse dispositivo no ato das disposições constitucionais transitórias. Também não creio que os destinatários da norma sejam necessariamente as comunidades. Convenci-me desse último aspecto quando também conhecimento de que houve uma discussão no Congresso Nacional a respeito da redação dos dispositivos. Se, era a proposta inicial, fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades negras remanescentes dos quilombos, proposta pelo substitutivo do deputado Bernardo do Cabral, ou, como prevaleceu, aos remanescentes das comunidades dos quilombos, etc., etc. Dúvida não me fica, pois, de que a pertenição de um texto e a menção de outro lhe firmaram o sentido individual. E, se assim é, não se descobrem razões que justifiquem gravar a propriedade com os atributos da impenhorabilidade, imprescritibilidade e inabilabilidade. A partir dessa análise, tem por inconstitucionais, primeiro, o artigo 2º, capítulo de parágrafos 1º e 2º e 3º do Decreto nº 4.887, que estabelece o critério de autoatribuição e autodefinição para catalisar quem são as remanescentes das comunidades que não morram. Segundo, a fixação de que são terras ocupadas por remanescentes, todas as utilizadas para garantir sobre reprodução física, social, econômica ou cultural, ou seja, um caso de ocupação presumida. E, terceiro, o critério de territorialidade eleito, que para a medição e demarcação das terras a serem tituladas, consiste, então, só na indicação dos próprios interessados. Segundo, o artigo 17º, que prevê a autória de título coletivo e pró-indiviso às comunidades remanescentes, com obrigatória inserção de cláusula de inalibilidade e imprescritibilidade do impenso, aliás, também entendo que é inconstitucional. Nesse dígito, que o critério de autodefinição é imperativo determinado pela Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, aprovados pelo Congresso Nacional, formando o decreto 143 e foi denogado pelo Presidente pelo decreto 551. Tal tratado, além de ser posterior ao decreto impugnado e de cuidar de outros grupos elétricos, prevê o critério da consciência como fundamental à determinação dos grupos, aos quais se aplicam suas disposições e não para aquisição, é bom que se diga, deste ou daquele direito. Segundo requisito, a posse. É reconhecida aos remanescentes das comunidades quilombos, a posse contínua, prolongada, na expressão esteja ocupando, centenária, que é quem remanesce, exercida com ânimo de de outras suas terras e qualificada, isto é, existente em 5 de outubro de 1988. Quanto à propriedade, é declarada a propriedade definitiva às remanescentes das comunidades, com base em direitos subjetivos pré-existentes, com o objetivo de conferir a segurança jurídica que antes não possuíam. Ao Estado caberá apenas a emissão dos títulos de propriedade para possuir o registro do cartório. O petente. Embora a rigor seja desnecessário nomear essa forma de aquisição de propriedade, disciplinada pelo 68 da DCT, é de reconhecer que suas características muito aproximam do Instituto do Zuccapião, como notou muito bem Cláudio Teixeira, cuja longa transcrição também me excuso de ver a vossa excelência. Em síntese, trata-se de uma nova espécie de Zuccapião constitucional, cujas singularidades são, em primeiro lugar, a característica de não prospectivo no que respeita ao termo inicial da posse, necessariamente anterior à Constituição de 88. Bem, autorização especial do Constituto originário para que os destinatários da norma pudessem Zuccapião e o novo expulido, que na mesma carta está vedado expressamente pelo 183, parágrafo 2, de 198, que trata do Zuccapião constitucional, urbano e rural, os quais trazem ao particular o ônus de provar que o bem a ser usucapido é privado e ser a desnecessidade de decreto judicial, que declara a situação jurídica preexistente exigível nas outras quatro espécies de Zuccapião, a ordinária, extraordinária, constitucional, urbano e rural. Em relação à desapropriação, reside a noveira mais flagrante das inconstitucionalidades. Já ficou fora de dúvida que as terras a ser intituladas são aquelas cuja posse é secular. Por bem, das duas, uma, os remanescentes subsistem em terras públicas devolutas ou se eventualmente estão em terras particulares, já as têm, em razão do caso, como terras usucapidas. E mais que nem cabe na espécie, com a única interpretação que quadra o artigo 68, escogitado de despropriação. Numa palavra, o uso desse estudo é absolutamente desnecessário. Mas o depoimento impugnado, porque admitiu impropriamente a ocupação presumida, e esta é a razão da previsão, prevendo o artigo 13, a desapropriação de novos privados. Ora, a violação que eu sou aqui é, a meu ver, vistosa. Tal desapropriação, além de não ser disciplinada por lei específica, como impõe o inciso 24 do artigo 5º da Constituição, não se amolda a nenhuma das hipóteses já previstas em lei e que se resume a necessidade ou utilidade pública e interesse social. Aqui diz, renome dos casos, etc., dessas modalidades de um campeão. E conclui nesse ponto. Não colhe, portanto, o argumento do Instituto Ploubono, de que a desapropriação prevista no decreto 4887 é de interesse social e tem, por suporte constitucional, o artigo 216, para o primeiro do texto maior que prescreve, considera o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e material tornados individualmente, conjunto portadores de referência à identidade, à sua memória, etc. O poder público, a inauguração da comunidade, para o governo federal e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, e desapropriação de outras formas de acontrolamento e preservação. Em primeiro lugar, essa desaprovação insere-se em muitos 16 casos de utilidade pública que já foram mencionados em nome do interesse social. Aqui, descreve o artigo 5º, a letra K, etc. Em segundo lugar, os bens tombados, com base nesses dispositivos constitucional e legal, como menciona o João Afonso da Silva, são retirados da propriedade particular e transferidos do patrimônio público. Esta é a sua finalidade. Não se prestam a nova transferência a particulares. A seguir, prossegue o jurista. São incluídos no patrimônio cultural, segundo sua categoria, por inscrição ex-oficio no livro do tomo, o que é dizer uma forma de tombamento ao qual, assim, a desapropriação reconduz. Embora seja ansioso a crescer outros vícios de expropriação e análise, convém assinalar que aos terceiros interessados, prestes a serem privados de seus bens, sem lei específica, nem sequer foi garantida a sua interesse o devido processo legal. Assim é que os artigos 7º, 2º e 9º, prevêem a participação daqueles somente ao final e ao cabo dos trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial. Está a dispositivo ao lado do direito, são, pois, ao meu ver, inconstitucionais. Postas essas questões, retorno ao que já assinalaram ali umas atrás, quando me referiu ao crescente aparecer de conflitos agrários e ao incitamento à revolta que tão manifesto a usurpação de direitos vem trazendo. E aqui eu cito várias matérias jornalísticas longas em que demonstram com particularidades que não vale pelo adiantado a hora a pena ler novamente a vossa excelência, muitos dos quais foram conhecidos, publicados em jornais de grande circulação no país, onde se demonstra claramente essa perturbação da paz social. Enfim, digo, após essa transcrição, as reportagens ilustram bem a densidade da desestabilização social que se configurou no Brasil afora e que deve ser contida nos limites constitucionais. Por fim, não posso furtar-me a assinarar efeito que, com base na legislação vigente, embora indesejado, é perverso. Trata-se do caminho da titulação, composto por mais de 20 etapas, as quais devem ser vencidas pelos interessados para o registro dos seus títulos em cartório. É uma verdadeira via cruzes. Vossas excelências já receberam cópias desse mapa que mandei entregar ao gabinete de cada um dos senhores. Nota-se que o processo passa pelos seguintes órgãos. INCRA, Fundação Palmares, IFAM, IBAMA, Secretaria do Patrimônio da União, FUNAI, Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, Instituto Chico Mendes e Serviço Florestal Brasileiro. É uma verdadeira. É curioso notar que nem sequer as organizações defendem os direitos dos quilombolas estão satisfeitos com o atual estado das coisas. A própria já citada comissão pró-índio, que acompanha para e passo a situação dos quilombolas, reconhece os seguintes números. A. Terras quilombolas tituladas desde 88 no Brasil, 114. Número de títulos expedidos nesse mesmo período, 119. Número de comunidades tituladas, 192. Número de fumaíde de famílias abrangidas, 11.637. Número de hectares atribuídos às famílias, 962.924. Número de terras tituladas nos oito anos de governo, 12. E número de processos que tramitam totalmente no INCRA, isto é, na data de uma volta, 1076. E ao comentar tais quantitativos, a mesma comissão assevera. O que se observa é que a concretização do artigo 68 tem sido difícil. A primeira titulação de uma terra quilombola, disso somente sete anos, após a promulgação da Constituição do governo da Número. Nos últimos anos, o placar das titulações não menerou. Atualmente, apenas 192 quilombolas quanto ao título de propriedade de seu território. Esse número representa 6% da totalidade estimada pelo movimento social, aproximadamente 3 mil comunidades, indicando que a atuação do governo Andal ainda está muito aquém do necessário para garantir o direito à terra previsto na Constituição Brasileira e na Convenção 169 da OIT. No início do governo Lula, era grande a expectativa de avanço na implementação dos direitos das comunidades quilombolas. O Decreto nº 4.887 foi saudado com uma sinalização positiva que o governo iria agilizar o cumprimento do procedimento constitucional. No entanto, os resultados em termos de titulações foram muito limitados. Apenas 12 terras tituladas em 18 anos de governo. Nesse mesmo período, em 2003 de junho, o governo do Estado do Pará emitiu 30 títulos. O do manhã e o anão, 19, o Piauí, 5 e o São Paulo, 3 títulos. E ainda a Comissão continua afirmando. Os dados relativos aos processos de avanamento do INCRE também revelam a ineficiência do governo federal. Atualmente, 78% dos processos inconstruídos não foram alvo de qualquer providência pelo órgão fundiário, além de receber um número de protocolo. Tal ineferência reflete-se no desempenho orçamentário do INCRE. Desde 2004, o Instituto não utiliza internamente os recursos do seu orçamento destinado à titulação das terras quilombolas. Em 2004, atualizou apenas 10% do orçamento disponível. Em 2007, 12%. Em 2006, 26%. O baixo desempenho manteve-se durante todo o segundo mandato do governo do INCRE. 23% de 2007, 10% de 2008, 14% de 2009 e 6% de 2008. Até o momento, portanto, não se pode justificar o tímido placar de títulos de trilhações por falta de recursos. Tampouco, é ainda afirmação da comissão, tampouco é real a alegação de que os processos administrativos não têm procedimento por conta da sua judicialização. Embora se verifique o aumento dos questionamentos na justiça, ainda são poucos os processos paralisados em função de decisões judiciais, conforme foi conferido na pesquisa de ações realizadas pela Comissão Proíndia de São Paulo. A morosidade nas titulações deve-se, em grande parte, aos imbecílios burocráticos introduzidos nos procedimentos para a regularização das terras quilombolas ao longo do governo anterior. Os obstáculos foram acrescidos progressivamente por meio de sucessivas normatizações. Instrução normativa 16, Instrução normativa 20, a própria Fundação Cultural Palmares no 98 e, finalmente, a mais polêmica delas, a Instrução normativa em 49 do Rio, que vigora atualmente como Instrução normativa 57. As exigências introduzidas a cada nova norma tornaram o processo mais moreso e custoso e, consequentemente, mais difícil de ser concluído. Por essa razão é que a Comissão Proíndia de São Paulo considera que as normas atuais cerceiam o direito reconhecido aos quilombolas pela Constituição Federal. É difícil aceitar que a motivação de tais mudanças seja realmente aquela anunciada pelo governo. A necessidade de aperfeiçoar as normas a fim de dar segurança jurídica ao processo e evitar futuros conflitos no judiciário. Em setembro de 2009, a Instrução normativa ECA 49 completou um ano de existência e, ao contrário do anunciado pelo governo, não se percebeu qualquer avanço na condução dos processos ou na resolução dos conflitos em função das novas regras. Pois bem, digo eu, estou convicto de que as muitas normas que vieram depois do decreto impugnado, percebidas como entradas pelas instituições de defesa da causa quilombola, ao tentar contê-lo que já aparecia fora de medida, acabaram por multiplicar expectativas, que em grande número não são satisfeitas, o que é desastroso, especialmente quando o valor em questão é a propriedade. Obriga-me a concluir que, neste caso, a atuação do legislativo, como era de rigor, muito mais provavelmente teria trazido menos insatisfação e mais justiça, talvez em menos tempo. No exposto, o meu voto está julgando procedente ação para declarar a inconstitucionalidade do decreto 4.887. Modulo, porém, os efeitos dessa declaração, respeito ao princípio da segurança jurídica e aos cidadãos que, de boa fé, confiaram na legislação posta e percorreram o já longo caminho mencionado para obter a titulação de suas terras desde 1998, determinando que sejam tais títulos considerados bons, firmes e valiosos, todos aqueles emitidos até esta data. É como voto. Ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, eu trouxe o voto escrito, que é longo, mas eu confesso, V. Exª, que diante desses fundamentos tão substanciosos, eu vou me requerer vista regimental para refletir um pouco melhor sobre esses aspectos, essas abordagens trazidas por V. Exª. eu também procurando o resultado provisório. Eu tenho a impressão de que as questões relativas à admissibilidade e com a admissibilidade da ação, eu deveria ficar resolvidas, se fosse possível. Sr. Presidente, se qualquer colega na ordem de votação for votar, eu vou votar também. Sr. Presidente, eu quero dizer que como o nosso colo está baixo e essa questão é relevantíssima, eu entendo que seria melhor deixarmos para apreciar essa questão quando a Ministra Rosa vem, eu meto o Céu, se eu voto, inclusive, manifestando-se sobre essa questão. Sr. Presidente, eu prefiro deixar essa questão também aberta, evidentemente, porque você vai reexaminar tudo, né? Exato. Eu confesso à V. Exª que a minha preocupação maior é a questão de fundo, a questão da própria constitucionalidade, tanto material quanto formal, a partir desses vetores, dessas vertentes, essas considerações todas estão bem fundamentadas de V. Exª. Não teria dificuldade, mas acho que seria mais oportuno, até porque estamos com o quórum tão reduzido, Presidente, né? M. Fux, só sobre os preliminares. Se superamos hoje, ou deixamos para ser... A proposta, o que diz o Ministro, a sua proposta bem ponderada, tanto mais que nós não temos um quórum para nenhum sentido, nem para declarar a constitucionalidade, nem para declarar a Constitucionalidade. Então, eu tenho para ser de pessoas... O Ministro, a sua proposta... Nós temos quórum para declarar a constitucionalidade. E constitucionalidade. Já com voto para fevereiro? Sim. Não, para parar esse... Nós temos oito votos para fazer. E aí, o quórum... O quórum da lei, o quórum da lei, o quórum da lei, o quórum da outra, sem voto para nós, até agora. Respeitando o ponto de vista sempre abalizado, o Ministro Gilmar Mendes, eu pondero também o seguinte, nós teremos a posse da Ministra Carmen Lúcia, dentro de alguns momentos, e essa é uma questão extremamente complexa, e alguns de nós teremos que nos retirar, e também o ministro Maguire, que é uma reposta com o vice-presidente do PSL, e nós teremos que nos retirar de nós, estamos assustados. O anúncio apenas na posse da Ministra Carmen Lúcia. Não, mas o registro da péssima excelência era necessário e relevante. Luiz Dias Toffoli. Luiz Dias Toffoli. Senhor presidente, como houve o pedido de vista, eu vou aguardar para me manifestar após a devolução da vista. Luiz Dias Toffoli. Quanto aqui, precisamos das questões criminais agora, deixamos de examinar tudo após... Eu penso que o pedido de vista da colega foi abrangente, apoiou, portanto, também as questões preliminares. Entendi. Então, o programa de resultado provisório. Após o voto do relator julgado, procedente em ação para declarar e continuar da Decreto 4.883.2003, modulando esses efeitos desta reação nos termos do seu voto, pediu vista à milícia Rosa Weber. E, diante do adiantado da hora e da solemnidade que deve acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, eu declaro encerrado.